Olá pessoal, estou aqui. Hoje aqui em Estrela é sexta-feira, tá quentinho até, tá um dia bem agradável, tem sol. E eu quero falar sobre os mestres ascensionados, as suas cores, um resumo de uma palavra do que eles emanam, qual o dia da semana, falar um pouquinho sobre a nossa percepção, a canalização da energia desses dias e a proteção que nós temos do nosso dia de nascimento. Por exemplo, eu nasci no domingo, o mestre do domingo, ele está sempre me acompanhando, certo? Ele está sempre me protegendo, me guiando, me iluminando e trazendo as energias que ele traz para mim. Os outros dias da semana não significa que aqueles mestres não vão me ajudar, eles vão me ajudar, eles vão estar ali com as suas energias diariamente para emanar para mim também. Só que o meu mestre protetor, o meu mestre guia dos ascensionados, se eu quero chamar isso de anjo, ou de ser de luz, tudo bem, mas é o mestre ascensionado, né? Fraternidade branca, bonitinho, trabalha junto com o reiki, claro, por causa dessa energia canalizada maravilhosa, né? E o meu, então, é do domingo, porque eu nasci no domingo. A gente é fácil de achar, o dia que a gente nasceu é só procurar na internet, bota o dia do calendário lá e já aparece, a gente já vai descobrir, tá? Então, vamos pela ordem. Domingo, então, é o eu moriar, a cor é azul e ele emana a luz da proteção, a luz do descanso, a luz do renovar-se, tá? Nós temos a segunda-feira, é o mestre Confúcio Lanto, a cor amarela e ele emana, o Confúcio Lanto, emana a luz da sabedoria, certo? Bom, na terça-feira é a mestra Rovena e ela é o raio rosa e emana o amor incondicional. Na quarta-feira, o raio vem do mestre Serapis Bey, é o raio branco, da paz, da tranquilidade, da calma, né? Na quinta-feira, nós temos o mestre Hilarion, que é o mestre do raio verde e ele emana a cura, a verdade. Então, nós temos na sexta-feira, a mestra Nada ou a mestra Narda, que ela tem a cor vermelho rupi e emana o servir, emana o fazer algo pelos outros, certo? O sábado é o mestre Saint-Germain, Saint-Germain, muitos falam assim, né? Que tem a luz violeta e nos traz transformação, nos traz transmutação. As energias negativas se vão e as novas vêm. Então, a gente, quando está aberto, entregue ao nosso eu interior, num momento que a gente está completamente neutro a qualquer tipo de pensamento, a qualquer tipo de manipulação da nossa própria mente, quando a gente está completamente entregue à energia daquele momento. Eu solto, eu me solto completamente, eu estou recebendo as energias daquele dia, daqueles mestres, mas o mestre que rege me ilumina, me guia. Isso sendo reikiano ou não reikiano, não importa, tá? Eu só, por exemplo assim, eu só preciso soltar a minha mente e entregar para que o universo traga as boas vibrações. Eu sendo reikiano ou não, eu canalizo essas energias, eu só preciso disso, tá? Quanto mais eu solto esse meu, esse meu, apego à mente, por exemplo, ficar pensando algo, eu esvazio a minha mente, eu me conecto com o universo. Quanto mais a minha mente estiver vazia, mais eu me conecto com o universo. Mais o universo me manda as energias que estão disponíveis naquele dia. Certo? E essas energias disponíveis são imensas, são muito intensas e imensas. Quanto mais eu soltar a minha mente, quanto mais eu desopilar, o meu sexto sentido, ele vai se abrir, ele vai se ampliar. E aí eu vou perceber, vou conseguir intuir o que tem ao meu redor, o que o universo quer me dizer, se eu devo seguir ou não seguir alguma coisa que eu estou para fazer. Quando eu me conecto com essa energia do universo, tudo, tudo vai dar certo. Quando eu me conecto com as energias negativas, as energias que me fazem ficar para baixo, me deixam triste, preocupada ou preocupado com alguma coisa, seja dinheiro, amoroso, qualquer coisa que for, a minha vibração baixa e eu não capto, não consigo captar essas energias do bem. Porque a minha vibração é tão grande no lado negativo, que eu vou atrair exatamente aquilo que é negativo para mim. Então, se eu consigo, pelo menos, uma vez por dia, uns minutinhos que chegue, seja, sentar quietinha, desobstruir minha mente, soltar, ficar no vazio, eu começo a modificar essa energia negativa que está comigo e ao meu redor. Então, eu preciso muito dessa conexão, né? Nós precisamos dessa conexão. Porque, afinal, quando a gente está numa vibração negativa, a gente emana tudo que há de negativo ao nosso redor. Então, vem as doenças, vem as brigas, vem as discussões, vem as coisas negativas, N coisas negativas, que a gente não quer, mas acaba atraindo, porque a própria mente da gente está fazendo a gente vibrar naquilo ali. E a vibração é um ímã, vai puxar aquilo que eu estou colocando para fora. E é essa energia que eu vou trazer para mim. Então, se eu não quero essa energia, eu tenho que fazer mudanças. Quais as mudanças que eu posso fazer por mim? Eu já devo logo, né? Então, vamos embora. Vamos nos conectar com essa boa vibração e nos permitir fazer o melhor por nós, ok? Então, é isso aí. Olha só, se vocês gostaram, ativem o sininho no canal, se inscrevam, façam perguntas, compartilhem, né? E se quiser mais orientações sobre curso de reiki, sobre a terapia da geobiologia, sobre limpeza energética, sobre regressão, sobre a própria terapia reiki, os benefícios e tudo, enfim, entre em contato comigo no número do meu WhatsApp, 51-99835-9725. Tá? Então, ali vocês podem entrar em contato comigo, assim que eu estiver disponível, eu entro em contato com vocês de volta e respondo qualquer questionamento. Certo? Aguardo vocês e muito obrigada, porque vocês são anjos que caíram na minha vida e sempre estão compartilhando tudo comigo. Gratidão, gratidão.